Fala aí meu brother, tudo bom? É o seguinte, eu vou te ensinar a ter tempo É isso, é isso, a aula de agora é sobre ter tempo Ah, eu não tenho tempo pra nada na minha vida Ah, é muito difícil tirar um tempo pra estudar Ah, quando eu tiro tempo pra estudar eu não evoluo Ah, eu tenho 15 meninos pra criar 5 mulheres pra sustentar É, o que mais? Quase desculpa que vocês dão Enfim, eu vou te ensinar aqui a resolver todas elas, tá bom? Você vai ter tempo agora pra, pro que você quiser, mano Seu dia tem apenas 24 horas, eles vão ter 48 horas agora Se você duvida, é só ficar aqui até o final que você vai ver como isso é verdade Vamos lá, primeira coisa que você tem que fazer pra você que quer ter tempo Entenda, todo mundo tem a mesma quantidade de tempo, tá? Não vem com essa desculpa de que você não tem tempo Porque você tem tempo sim, você tem 24 horas todo santo dia Você tem cerca de 24 horas todo santo dia Pra você gastar como você quiser Beleza? E aí, obviamente você tem suas obrigações, você tem seus afazeres E é aqui que vai entrar a nossa ferramenta especial Cujo nome dela é Google Agenda Tá vendo esse branquinho bonitinho aqui, ó? Google Agenda Você vai baixar isso aqui no seu celular Beleza? Primeira tarefa dessa aula, baixar o Google Agenda no seu celular E aí, eu não sei se você usa uma lista de tarefas Pra você lembrar do que você tem que fazer no dia e tal Mas agora, tudo que você vai fazer, você vai colocar no Google Agenda Tudo aquilo que é importante, que é de sua responsabilidade fazer Você vai colocar no Google Agenda Sacou? Vou abrir o Google Agenda aqui no meu computador Pra você ver aqui a minha agenda Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Essa menina que vem e que passa Meu filho tá chorando, tadinho Mas eu não posso ir lá, por quê? Porque aqui na minha agenda, ó Tá vendo essa linha vermelha aqui, ó? Tá vendo essa linha vermelha aqui, ó? Pois é, eu tô aqui no momento de trabalho, no momento de tarefa Qual o nome dessa tarefa? Aula de Organização e Produtividade de Tempo É essa aula que eu tô gravando aqui, tá? E depois dessa aula, eu vou fazer o quê? Vou cuidar dos meus alunos e gravar uma aula de harmônico natural Pro VET, uma aula nova E depois? Depois eu vou fazer uma live E depois? Depois é tempo livre, eu vou fazer o que eu quiser Que eu der na telha Igual foi aqui nessa manhã, ó Igual foi aqui no horário de almoço, ó Sacou, mano? Você entendeu a parada? Ah, eu preciso estudar, não tenho tempo Presta atenção Se você começar a colocar na sua agenda Tudo o que você precisa fazer Se você começar a colocar dia e horário certo Pra começar e pra terminar essa parada E começar a organizar seu tempo Você vai ver que vai ter muito tempo livre Você vai ver o tanto de tempo livre Que você tem todo santo dia Beleza? Você vai ver Vamos supor que você trabalha 10 horas por dia, mano Todo dia De segunda a segunda 10 horas seguidas Dia de 24 horas ainda Sobra 14 Dessas 14 você tira o quê? Umas 9 pra você dormir Nem precisa de tanto Dormir tanto assim Mas vamos supor que você tira 9 horas pra você dormir 14 menos 9 Você ainda tem aí 5 horas Pra você comer, banhar, fazer o que você quiser Transar com sua esposa Enfim, se você for solteiro, cantar Você tem esse tempo todinho Você não pode tirar meia hora Meia hora pra você estudar guitarra Ah, Gustavo, mas meia hora não faz ninguém evoluir Faz, faz sim Ah, Gustavo, eu tenho 15 meninos pra criar 5 mulheres pra sustentar E não sei o quê Eu também tenho menino pra criar O momento deles aqui Esse azul claro aqui Tá vendo aqui Retorno Teodoro nascer cidadão Que é onde vai ter um retorno no médico Aqui, uma vacina Tá vendo? Os azulzinho claro é coisa da família Os amarelinhos é coisa que eu tenho que pagar Tá vendo os amarelinhos? Pagar Os verde é coisa pessoal Academia Oração Sacou, mano? Sacou a parada, mano? E olha o tanto de tempo livre que tem E olha o tanto que eu tô sendo produtivo fazendo isso Se você fizer isso, você vai começar a parar de viver de forma aleatória Jogar tempo no lixo Ficar dando aquela desculpa esfarrapada de criança Falando que não tem tempo E vai começar a crescer Como um homem e uma mulher de verdade Você entendeu? Agora, beleza Como é que faz pra ter um tempo produtivo e realmente evoluir com apenas meia hora? Marcou na sua agenda qual é o horário? Qual é a meia hora exata que você vai tirar pra estudar? Marcou lá? Você não vai deixar ninguém te interromper Nesse horário que você vai estudar Beleza? Se a sua avó pedir um favor Meu filho, eu preciso de um favor aqui E tal Aí você vai olhar na sua agenda e vai falar Ih, vô, agora eu não posso, eu tenho compromisso Qual é o compromisso? É estudar guitarra, mas não interessa É compromisso Se tá na sua agenda, é compromisso Entendeu? Você é um homem e mulher de compromisso Sacou? Que leva as coisas a sério Então você vai falar não Quando surgir alguma coisa Em cima do seu compromisso Ou você vai falar não Ou então você vai fazer assim, ó Ah, meu Deus Eu tenho que fazer esse favor aqui Nesse horário que eu tô fazendo Vamos supor aqui, ó Domingão, 3 horas da tarde Eu tenho isso aqui pra fazer Só isso, ó Domingão, só isso aqui pra fazer Ah, não vou poder porque surgiu uma coisa Depois aí a minha avó pediu um negócio Não posso Ou então eu Tá bom, eu vou fazer esse negócio pra minha avó Ou alguma coisa urgente que você viu E isso aqui eu vou trazer pra cá Pronto Trazer pra cá Pronto Agora aquilo que eu ia fazer 3 horas Eu vou fazer às 5 Sacou? Você vai organizar, ó Agora não é 3 horas mais Agora é 5 horas Agora você sempre vai ter tempo E você sempre vai fazer as coisas, mano Por quê? Porque você tá organizando Você tá mandando no seu tempo Você não tá sendo mandado Beleza? Você tá começando a governar sobre o seu tempo Show de bola Beleza Agora vamos começar a estudar de forma produtiva Beleza Estou aqui no meu momento Pra estudar guitarra O que eu posso O que eu tenho que fazer? Uma coisa que você não pode fazer É isso aqui, ó Ah, precisa estudar guitarra Vamos acessar o YouTube E vamos procurar um conteúdo Que eu acho interessante Ah, vamos lá Não, cara Isso é proibido É proibido você deixar um algoritmo Mandar naquilo que você vai fazer Ou assistir Você só vai usar o YouTube Se for Antes de você acessar o YouTube Você tem que saber Eu vou pesquisar sobre o quê? O que eu quero exatamente Não, não sei o que eu quero Não sei o que eu preciso estudar Não sei o que eu tenho que estudar Você não vai acessar o YouTube Pra ver algo aleatório Não vai Porque isso é improdutivo Isso é perca de tempo Beleza? Agora, a melhor coisa Que você faz de todas É entrar bem aqui, ó Vou mostrar isso aqui Pra você agora Isso aqui é a melhor coisa Que você pode fazer Entrar na comunidade Com o Pedrico Beleza? Porque daí você vai ter Acesso aos treinamentos E qualquer treinamento Que você assistir uma aula Por exemplo Ah, eu preciso evoluir E vou assistir aqui Uma aula do HC Vem aqui no HC Vem aqui, ó Aqui do ladinho, ó Vem aqui as aulas, ó Ah, vamos lá Tô começando o HC agora Então eu vou assistir A aulinha aqui, ó De conceitos fundamentais Certo? Vamos assistir a aulinha De conceitos fundamentais Assisti a aula Fiz as tarefinhas Fez as tarefinhas Assistiu a aula Quanto tempo tem essa aula? Sete minutos Sete minutos Com meia hora Você assiste a aula E faz as tarefas E envia lá no grupo Marca a aula como concluída Marcou a aula como concluída? Parabéns, você progrediu Imagina se você progredir Todo santo dia um pouco, mano Ó, vai chegar um momento Que você vai tá aqui, ó Vai chegar um momento Que você vai tá aqui, ó Vamos fechar isso aqui Vai tá aqui, ó Por exemplo Modos gregos, ó Modos gregos Vamos ver Quanto tempo tem a aula De modos gregos aqui, ó Quanto tempo tem essa aula De modos gregos? Dois minutos, mano A aulinha do modo dórico, ó Onde eu te mostro o modo dórico Dois minutos Dois minutos Assistiu a aula Fez as tarefas Em dez minutos Você faz isso aqui Já vai aqui, ó Dórico, aplicação Agora você vai começar A aplicar o modo dórico Aqui, ó Mano, em meia horinha Você dominou o modo dórico Você fez as tarefas Você progrediu Não precisa, YouTube Não precisa ficar pensando O que que eu estudo hoje Não, tá todo O passo a passo Tá todinho aqui, ó Tá todo aqui o passo a passo, ó Um passo de cada vez, ó Vai seguindo Fazendo as tarefas E marcando como concluído, ó Vai chegar o momento Que você vai zerar O treinamento E adivinha, mano Muito antes de você zerar O treinamento Muito antes de você zerar ele Tá, já Com uma aula Você já vai ter um resultado absurdo Você já vai tocar diferente Com a aula de amanhã Com a aula de depois Você já vai tocar diferente A cada aula que você assiste Faz a tarefa E você tirou meia horinha Só pra estudar Você evoluiu de verdade Beleza? Então eu espero que esse conteúdo Tenha te ajudado Eu espero que esse conteúdo Tenha sido útil pra você E... Tamo junto demais Beleza? Tamo junto É só o começo Tchau